Bruna, qual é a melhor maneira de untar a forma que não tem fundo removível? Unta nas laterais? Não, não unta as laterais, tá? Mesmo se ela não tiver fundo removível, você não vai untar as laterais, você vai colocar um disquinho de papel manteiga lá no fundo da sua forma. Isso já vai ajudar na hora que você for virar seu bolo, tá? Então, continua não untando.